A CIDADE NO BRASIL Sem que a gente peça Eu sei Eu sei Que o tempo não para Tempo é coisa rara E a gente só repara Quando ele já passou Não sei Se andei depressa demais Mas sei Que algum sorriso eu perdi Vou pedir ao tempo Que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em diante Não serei distante Eu vou estar aqui Cantei Cantei a saudade Da minha cidade E até com vaidade Cantei Andei Pelo mundo fora E não vi a hora De voltar para ti De voltar para ti Vou pedir ao tempo Que me dê mais tempo Para olhar para ti E agora em diante Não serei distante Eu vou estar aqui 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 Eu vou estar aqui